Meu coração é teu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da lua Nasci para ser teu dia Vivendo teu amor Tudo o que eu queria Ai, coração Ai, coração Meu coração é teu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Vivendo teu amor É tudo o que eu queria Ai, coração Ai, coração É tudo o que eu vou fazer É tudo o que eu amo O que eu vou fazer Obrigado.